Nossa Senhora das milhões de luzes que meu povo acende pra te louvar Iluminada, iluminadora, inspiradora de quem quer amar E andar com Jesus, e andar com Jesus, e andar com Jesus, e andar com Jesus Maria, minha mãe, Maria, queria te falar de amor Mostrar que em meu peito aberto, contigo um jardim em flor Cultivo um jardim de rosas que não tem espinhos pra te machucar Cultivo um jardim tão lindo, rosas perfumadas pra te ofertar Convido agora vocês a apagarem essas velinhas as mãos Para juntos podermos assistir a encenação da visita de Nossa Senhora Santa Isabel Podem se assentar Naqueles dias, Maria se levantou E foi às pressas, às montanhas, a uma cidade de Judá Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria A criança estremeceu no seu seio E Isabel ficou cheia do Espírito Santo Shalom, Isabel Shalom, Maria De onde me vem A honra de vir a mim A mãe do meu Senhor De onde me vem A honra de vir a mim A mãe do meu Senhor Meu ser estremeceu Quando te vi Minha alma se alegrou Reviviu Meu ser estremeceu Quando te vi Minha alma se alegrou Reviviu Bendita é a sua Entre as mulheres Bendita é a sua Mãe de Jesus Bendita é a sua Bendita é a sua Bendita é a sua Meu ser estremeceu Quando te vi Minha alma se alegrou Revivi Meu ser estremeceu Quando te vi Minha alma se alegrou Revivi A minha alma glorifica o Senhor E meu espírito se alegra Em Deus, meu Salvador Em Deus, meu Salvador Pois nessa humilde serva Pôs seus olhos As gerações hão de chamar-me bem-aventurada Pois Deus Todo-Poderoso Em mim maravilhas fez Santo é seu nome Santo é seu nome É santo e eu canto outra vez Santo é seu nome Santo é seu nome Seu nome é santo, meu Deus A minha alma glorifica o Senhor E meu espírito se alegra Em Deus, meu Salvador Em Deus, meu Salvador Sua misericórdia se estende Entre as gerações Entre as gerações Sobre aqueles que o temem Ele despeça corações orgulhosos Ele derruba o trono dos poderosos Ele exalta os humildes Mata a fome dos famintos Socorre o trono dos poderosos Lembrando sua própria misericórdia Como havia prometido Aos nossos pais Em favor da descendência de Abraão Em nosso favor Para sempre Glória ao Pai Glória ao Pai Glória ao Filho Glória ao Espírito Santo Assim como era no princípio Glória ao Pai Glória ao Pai Glória ao Pai Amém Maria ficou com Isabel cerca de três meses Depois voltou para casa Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Um dos maiores ensinamentos Da visitação De Nossa Senhora Santa Isabel É a humildade de Maria Todos nós Pecadores que somos Carregamos mais ou menos em nós O vício do orgulho E a cada boa obra que nós fazemos Dentro de nós Nós nos auto admiramos Admiramos O bem que estamos fazendo A nossa justiça As nossas virtudes E também mendigamos O elogio dos outros homens A cada coisa boa que fazemos Temos essa tendência De querer que os outros também vejam E nos admirem Ou talvez nos elogiem E em Maria Nós vemos exatamente o contrário Depois de ser tão abundantemente louvada Por Santo Isabel Ela ao invés de ficar Se auto admirando Se auto contemplando Ela imediatamente rompe Com esse grande cântico Glorificando ao Senhor Então que todos nós A exemplo de Maria Aprendamos A buscar em tudo A glória de Deus E é exatamente por isso Que nós tanto louvamos Maria Porque sabemos Que tanto mais Nós a louvamos Tanto mais Ela lá no céu Glorifica o Senhor Por isso convido Todos os presentes A ficarmos de pé E encerrarmos Esse nosso mês De Maio Mariano Dando uma salva de palmas A Nossa Senhora Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Muito obrigado A presença de vocês Vamos em paz E o Senhor nos acompanha Maria Cheia de graça e consolo A primeira que comungou Foi a Virgem Maria A primeira que recebeu Jesus em coração A primeira que anunciou Foi a Virgem Maria E gerou na fé o profeta Que de Isabel nasceu A primeira que recebeu A primeira que recebeu A primeira que recebeu A primeira que recebeu A primeira que recebeu